Esta é uma das iniciativas do SECOAS que está no âmbito do combate ao Covid-19. Como vêem, uma maneira engenhosa de contra uma das medidas mais importantes no combate ao Covid, que é a lavagem das mãos. Aqui elimina-se o problema de mexer na torneira, lavar e depois ir lá pegar outra vez no vírus e levar para casa. Aqui não precisa de mexer nada, está bem? Com os pés nós manejamos, comemos o sabão e lavamos as mãos e assim ficamos com as mãos livres do Covid-19. Obrigado a todos, tenho a agradecer esta assistência. É uma iniciativa louvável. É uma iniciativa louvável. O SECOAS aplicou esta no mercado central e pensa em expandir para outros mercados. É uma iniciativa muito boa. Nós já pusemos, mas com aquelas torneiras, não é? Todo lado. Mas todas as iniciativas para combate ao Covid-19 são bem-vindas.